Alô Cultura Unirio, aqui quem fala é Ligia Bié, eu sou atriz e cantora putiguar e curso atuação cênica e hoje eu vim aqui divulgar para vocês o meu novo single, Razões. Ele conta com a participação da artista também putiguar, Alê do Black, e já está disponível em todas as plataformas digitais. Ele também terá um clipe no dia 23 de abril no meu canal do YouTube. Para mais informações sobre esse lançamento, é só acessar o link que está na biografia do meu Instagram. Razões foi uma música muito sincera, ela é basicamente um grito de liberdade, ela simboliza a capacidade que a gente tem de renascer. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem, divulguem, compartilhem com os amigos, com os inimigos. E muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Seu contato apaguei e não me arrependi, nem tenho esse tempo, a vida vai... Seu contato apaguei e não me arrependi, nem tenho esse tempo,